Vou usar exatamente essa homeopatia na criança, veja, Nácio. Gotas de bela dona para baixar a febre. Mas não precisamos mais dela. A conduta da Rosália foi perfeita. O banho tépido também ajuda a baixar a temperatura do corpo. É, também queimei umas folhas de hortelã do mato porque ele estava com dificuldade de respirar. Acho que pegou um resfriado. Está explicada a razão da febre. É mesmo um resfriado. Você não vai receitar nenhum remédio? Aqui, Alice. Pomada de hortelã no mato. Mais uma vez, Rosália acertou. Passa nas costas do bebê antes de dormir e mantenha sempre bem rasalhado. Mas não se preocupe mais. O bebê está em ótimas mãos. É verdade. Nas mãos santas da Rosália. E se a febre voltar? Deixe também umas gotas, já que prefere, mas o banho de ervas resolve. Bem, Rosália, Zumira, obrigado por tudo. Podem ir, devem estar exaustos. Sim. Mariano, por favor. Você tem certeza do que disse? A Alice sabia que o Otávio estava com febre antes de sairmos? Sabia, sim, senhor. Mas achou que era pouca, que não valia a pena atrapalhar o jantar. Com licença. Mariano, por favor. Você poderia nos deixar a sós por um momento? Leve o Otávio, eu não quero assustar a criança. Claro. Com licença. O Otávio, como está? O Mariano estava justamente pedindo as notícias. Como ele está? Sem febre. Esté, será que você pode ficar um instante com o Otávio? Claro que sim. Vai acreditar na palavra de uma escrava intrigante? Estou preocupada com o seu filho, que você é responsável. Sair de casa com um menino febril? Ele não estava febril. Só porque a sinhazinha queria visitar a mamãe? A Zumira mentiu, ela quer nos envenenar, Inácio. O que tem dessa é penianista? Eu acredito na palavra dela. Acredita na palavra de qualquer um, sempre duvida de mim. É isso que deu mentira a vida toda. Você nos levou a isso, mentiu a nos casarmos. Qualquer palavra vale mais carinha, não é? O que viu para conceber essa criança? A das cocotes, a das escravas. Dissimulada. Intrigante. Eu pensei que fosse apenas uma sinhazinha mimada, capaz de fazer qualquer coisa, para agarrar o infeliz que escolheu. O homem que é o homem, Inácio. Mas não, você não é apenas uma mulher fria que não sabe amar. Você não é apenas isso. Também uma mãe desnaturada, capaz de relegar o próprio filho doente, para se satisfazer do seu desejo. Que o nosso filho é tudo pra mim? O nosso filho, você está louca. Você acredita na própria mentira. Mas é verdade. Talvez esse menino seja um pouco meu filho, sim. Ele é, Inácio. Por favor, acredite, meu amor. Ainda que ele não tenha uma gota do meu sangue, ele com certeza é mais meu filho do que seu que o deu à luz. Eu pelo menos dou amor a essa criança. Amor? Você? Nunca está conosco. Nunca está interessado nesta família. Foi para isso que teve esse filho, não foi? Para me manter por perto, coisa que eu sozinho não fui capaz de fazer. Foi capaz de dar a vida no ser humano para satisfazer um capricho. Para salvar nosso casamento. Você é um monstro. Não sabe o que é o amor. Talvez a cortesã me ensine. Ela não é uma profissional no assunto? Eu desprezo você. Desprezo você e tudo que vem de você. Seus sangue, sua família, seus truques. Eu não odeio você, não. Eu desprezo você. A senhora sabe, Dona Idalina, quem era mulher por quem Inácio foi apaixonado na corte? Ah, não sei o nome, mas com certeza uma mulher sem posses. Fora das relações que cultivamos, ou não teria abandonado Inácio, que aparentemente estava apaixonadíssimo por ela, o tonto. Ela deve ter arranjado a vida casando-se com alguém mais endinheirado. Certamente mais endinheirado que Inácio, que tinha feito a tolice de romper com a família. Sim, mas a senhora não tem ideia de quem era? A Sousa da Olívia chegou a me dizer que era ela. Ela veio parar aqui em Santana, por isso. Atrás do meu neto. A Olívia? É, mas... É verdade. O Leopoldo me garantiu que ela só disse isso para me provocar. Eu acredito, é um absurdo, creio demais. Ah, imagina, o Inácio, por mais que tivesse perdido a razão, não se apaixonaria por essa menina que não tinha onde cair morta. Agora que foi desmascarada, ela pode ser despejada no cemitério dos escravos, pelo menos. Mas, Alice, tira essa ideia da cabeça. Inácio já esqueceu a tua mulher. Ou há algum motivo especial para você estar se preocupando? Eu sempre ouvi falar nessa paixão desenfraiada do Inácio. Eu só gostaria de saber quem foi. O que está pensando, Alice? Eu tive algumas suspeitas, Dona Idalina, mas... Mas eu queria ter mais certezas antes de acusar alguém. Quem? Bobagem minha. Coisa de mulher que morre de amores pelo marido e vê em todas as outras um inimigo impotencial. Bom, com licença, Dona Idalina, o Otavinho está precisando de roupas e eu não quero que o Inácio me acuse de ser uma mãe desrechada. Com licença. Alice, por favor, feche a cortina. Eu quero descansar um pouco. Claro. Descansa, vai lá. Marquês de Boa Ventura. Muito obrigado por ter atendido o meu pedido e vindo à minha casa. Confesso que fiquei bastante intrigado, Sr. Ventura. Pareceu um assunto muito urgente. E é. E é. O senhor, com sua influência, suas relações na corte, deve saber por que o meu título de barão ainda não saiu. É que o imperador é muito cauteloso. Sim, mas... Há tanto tempo eu venho pleiteando isso. Sei que posso confiar no senhor. Acho que o comendador Queiroz deve ter tramado alguma coisa. Pelo menos informado o imperador incorretamente. Só pode ter sido isso. Colocou-se contra mim. Só pode ter sido isso. Mas por que o senhor acha isso, Sr. Ventura? Porque eu tenho feito tudo o que está ao meu alcance para conseguir o título. Construí um hospital em Santana. Tratei muitíssimo bem o comendador quando esteve na minha fazenda representando o imperador. Fiz donativos. Alguma coisa deve estar atravancando a concessão. Só pode ser ele. Sei que posso confiar plenamente no senhor. Por isso peço que faça uma investigação para mim. É isso. Com muita cautela, Sr. Ventura. Eu não quero me indispor com Queiroz. Claro, claro. Se o senhor soubesse o quanto esse título é importante para mim. Muitos almejam o baronato. Minha vida depende disso, Marquês. Minha felicidade pessoal não se trata apenas de posição social. Até mesmo minha vida afetiva. Posso imaginar a ansiedade de sua senhora em pertencer à aristocracia. É. Como disse antes, só serei totalmente feliz como barão. É um sonho que preciso realizar. Por isso, eu conto com seu apoio. Desculpe, Inácio. Eu sei que era surpresa, mas eu não pude resistir. É lindo. Dirijar esse colar? Dirijar esse colar? Por que? Agora eu já vi. Porque ele não é seu. Para quem comprou, então? Era da minha mãe, Alice. Me dê esse colar. Por que trazia no bolso? Porque ela não lhe deu satisfações. Ia vender? Ou ia dá-lo a alguém? Ia dar uma pessoa digna, coisa que você não é. Talvez é uma cortesã, não é? Me desculpe. Ai, fruto! Covarde! Quer saber? Era pra Esther mesmo. Sabia? Sabia! Gosto mais dela do que de mim! Eu, na verdade, ia pedir ao meu pai que desse esse colar no noivado do Abelardo. Mas olha o que você fez! Olha o que você fez! Eu fiz! Oh, a sua violência! Você me ataca pra defender a outra! Eu não quero colar! Cubra a sua, cortesã de choro! Mas quem está em cima? A menina? Sua! Seu pai! De todos! Não é o que são as cocotes? Mulheres públicas! Do jeito que a defende? Você está louca! Você está louca! Se meu pai ouve um negócio desses! Se você estivesse tão preocupado com o que ouve seu pai, não diria o que me diz! Aos gritos! Ainda agora eu saí do quarto! Quem estava no corredor? O seu pai! Ele ouviu? Não sei! Saí correndo, não pude ver! Mas você, Inácio, estava gritando que Otavinho não é o seu filho! Você quer que ele saiba o que você pensa de mim? Claro que não! Ele adora o neto! Então pare de me tratar aos coices! Defendendo a outra! Sua mulher sou eu, Inácio! Você vai sair dessa casa, Inácio! A separação? É esse tipo de alegria que você quer dar ao seu pai? Saia dessa casa! Saia! Não precisamos nem dizer os motivos! Nem precisamos dizer isso! Diga que é saudade da dona Bárbara, qualquer coisa! Desse jeito não dá! Ele vai acabar descobrindo e eu também não aguento mais! Vá embora! Por favor! É o que você quer! Talvez a minha ausência você me valorize mais! Amanhã eu vou para a casa da minha mãe! Eu prefiro viver com ela num bosque Alimentar-me de grãos e ervas a ser rei no reino dos sonhos! Entende? Estou dizendo a verdade! Veio todas as minhas economias na corte, juro! Tem bens! Essa loja não é minha! Isso é no nome do meu tio! O dono do jornal! Eu não posso pedir três contos de reis ao meu tio, dona Socorro! Você prefere perder o abelado? Não! Não! Estou disposta a pagar pelo seu silêncio os três contos! Não terá um jeito! Mas preciso de tempo! Quanto tempo, menina? Não sei! Uma quantia muito grande! Eu espero! Duas semanas! Um mês! Um mês, por favor! Se eu conseguir o dinheiro antes, eu juro que pago logo! Um mês, eu imploro! Está bem! Vou lhe dar um mês para provar que eu não estou de má vontade! Obrigada! O único problema é que isso prolonga a minha estrada aqui em Santana! E com o salário que o seu novo me paga, você tem uma loja muito sortida, né, Juliana? Sabonete importado, perfume, marrom glacê. Eu vou precisar pegar umas coisas aqui e, quando precisar, venho pegar. Você não se importa, né? Até mais ver, querida. Nós ainda vamos nos ver muitas vezes. O senhor vai gostar da notícia que eu tenho para lhe dar. Então melhor contar coisas boas do que aparecer contando coisas tristes, não acha? Evidente! E qual é a notícia? O Egino Ventura comprou a fazenda do Barão Sobral. Aquela fazenda era tudo para ele? Tem tudo, doutor. O senhor sabe. A mulher, sem dúvida. Belíssima! Daí o medo doentio de perdê-la. Eu entendo, Sobral. Ah, fez o que devia. Vendeu a fazenda por ótimo preço e foi-se para a Europa com a mulher. Vai poder oferecer todo o luxo e conforto para ela. Você tem que se preocupar com café, escravo, empregado, sol, chuva, os raios que o partam ou que o partiam. Eu fico aliviado pelo Barão, né? Ah, o Ventura está nas nuvens, doutor. Como já possui uma grande fazenda e quer transformar a ouro verde num... num brinquedinho. Um brinquedinho? É. Uma pataca, se adivinharia o que é? Um parque de diversões. Brinquedinho para adultos. Uma coisa que o senhor admira muito. Um cassino. Um cassino. Embora neste país ainda achem que jogo é um perigo. Mal sabem como as pessoas se divertem com a roleta. Começam a lutar, ficam sentados com as cartas na mão, sentindo aquele frisson quando o croupier avisa que o jogo está feito. Lege são feitos. Ah, não existe emoção igual a esta. Um cassino como os melhores da Europa, muito requinte. Só serão admitidos jogadores de peso. Para desses frangotes que sonham em fazer a fortuna em uma rodada. O senhor sabe muito bem como é. Aquela tensão que vai aumentando, aumentando, até provocar ou a euforia ou o abatimento. Mas que dura pouco. Pois quem é do ramo tem que desafiar a mesa. Perde-se a primeira, mas a próxima vem logo. Está me parecendo que a senhorita entende muito de jogo, de jogador. Não chego nem aos pés da sua experiência, doutor. E o senhor Ventura sabe que se quiser montar um cassino com toda a classe, tem que chamar um expert no assunto. E quem é ele? o cigarro. Eu? Eu era capaz de jurar que o Ventura nutre um profundo desprezo por mim justamente por causa do jogo. Pura frustração. Ele não admite, mas não é bom nas cartas. Muito menos na roleta. E como pode organizar um cassino sem conhecer os bastidores, não é, doutor? O lugar onde tudo realmente acontece. Exato. O lugar mais importante, não é? E o Egino Ventura, quando resolve montar um negócio, não perde dinheiro. Por isso, manda chamar as melhores pessoas. No caso de um cassino, o senhor. Ele está disposto a pagar muito bem por sua consulta, doutor Trodoro. Eu mal acredito no que a senhorita está dizendo. Ah, doutor, só entende muito mais do pano verde que da medicina. Vai poder ganhar dinheiro e se divertir. Aceita? Só se eu fosse louco é que diria que não. Leve o Otavinho para o quarto que era meu, Diva. Troque suas fraldas e sua cabeçoma. E depois coloque todas as roupinhas dele na cômoda. Que lindo, senhora. Anda logo, Diva. Não vê que meu filho está molhado? para o quarto. Néstor, não vê que minha filha está mostrindo. Ah, Alice. Ah, minha filha. Vi a diva carregando o meu netinho como se fosse um santinho de procissão. Ela vai cuidar dele pra mim, minha mãe. Ela me disse que depois ia buscar as roupas do Otavinho. Aconteceu alguma coisa? Eu vim passar uma temporada aqui na Morro Alto, minha mãe. Pouco tempo. Brigou de novo com o seu marido, já sei. Ah, nada sério. Eu apenas acho que se eu ficar alguns dias aqui, ele pode sentir minha falta, ver o que eu realmente represento pra ele. Você tem que se impor, Alice. Fazer com que o Inácio veja a mulher maravilhosa que ele tem. Uma moça fina, educada, que toca piano, sabe declamação. Ai, minha mãe. Tão bom. A senhora é tão compreensiva. Eu pensei em ficar no quarto que era meu, mãezinha. Aquele quarto sempre será seu, Alice. Cadê a bagagem? Ficou no carro, mãezinha. Eu vou pedir pro Zelito apanhar. Zelito! É, meu amor. Você está aí? O que você está fazendo aqui? Eu é que pergunto. Eu não lhe disse pra sumir do mapa? Disseram que o senhor estava na Europa. Eu nunca saí dessa casa. Então aquela história de Cassino era mentira? Quem ouviu entrar? Alguém dessa casa viu você? A menina. Onde é que está aquela menina? Mas eu falei pra você não me procurar? Eu fui bem claro, meu Deus. Você é baguero, mal entendido. Não entendido, ninguém pode vê-lo. As pessoas da minha família pensam que você está morto. Mas você é meu pai que está aqui. Se você vir aqui, eu estou perdido. Aniquilado. O Inácio descobre. O Inácio descobre que eu inventei tudo. O diagnóstico, a doença. Eu não posso ficar sem Esther. Sai daqui. O que é que vocês estão fazendo aqui? Diga que entendemos mal. Espere, Inácio. O que... Por favor. Diga que mentiu agora, não antes. Uma doença, Henrique, é isso? Esther, meu amor... Nos fez acreditar esse tempo todo. Não, eu posso explicar tudo. Mas o que foi que o senhor fez conosco? Sabia de tudo e nos deixou sofrer. Desde quando sabe? Desde quando sabe? Desde que conheceu Esther? Foi fácil nos enganar, não foi? Eu abri meu coração ao senhor e ela também? Se divertiu o tempo todo às nossas custas. Não, meu filho. Não, 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 não. Isso não é verdade. Eu dou minha palavra. Palavra? Foi cruel, Henrique. Me perdoa, Esther. Quis me prender a qualquer custo. Eu estava desesperado. E o nosso desespero? Anos de renúncias, de sacrifícios. Você foi mesquinho, Henrique. Esther, foi por amor. Amor a vocês. Por amor a ela e por mim, o que sente hoje e por ela me amar. Mesmo sorrendo a cada minuto com o dia em que poderemos ficar juntos, fizemos de tudo para prolongar sua vida. Tornar felizes os dias que ainda restavam. Suportei a Alice porque pensava que isso o deixava alegre. E agora eu sei exatamente o que o senhor queria. Mas que gritaria é essa? Queria assustar os convidados? Inácio, Esther. O que mais me dói é ver meu próprio pai ruir diante de mim. O homem que me ensinou a ser íntegro enganou, mentiu, foi baixo. Você tramou tudo isso? Henrique comprou pessoas. E esse homem que nunca foi médico? Não, isso não é verdade. Mas não morreu? O homem está aí vivo. Meu Deus. A Descartes anunciando a morte dele, você fojou. Veja, segundo esta carta, o senhor está morto. Essa bala que era para o Vitório. Merecia ser sua. Merece que eu mate. Inácio. Pare-se. Fez mais mal a Esther do que qualquer outra pessoa neste mundo. Merecia realmente estar com seus dias contados. Eu preferia vê-lo morto até ter descoberto o monstro que é. Não sou esse monstro que vocês estão pensando. Eu não sabia de vocês quando conheci a Esther. Jamais me divertiria com isso. Eu não seria capaz disso, Esther. Eu não seria capaz. A senhora está pronta. A senhora está pronta. Que tal? Mal dá para olhar. Zia, parece uma aparição. O doutor aguarda no carro. Ah, de carro para o baile com o meu doutor. Que nem sinhado. Se não fosse a cocote, a baronesa hoje seria eu. Eu comecei a perceber aos poucos. Muita conversa. O tempo todo juntos. Cada vez que eu me aproximava, havia sempre um desconforto. Troca de olhares. Mas foi por acaso que eu tive a confirmação das minhas suspeitas. Estou nessa história? Para tão barulho. Imagina como estou preocupado. O Inácio a Esther tem razão em sair de casa, mas o meu pai já deveria ter voltado. E será que já não voltou? Ainda pode ter subido pela porta dos fundos. Natural, não querer ver ninguém numa crise dessas. Pai? Pai? Aqui não está. Mas com certeza alguém esteve aqui. Se bem que o vinho parece intocado. Pai, pai! Pai, pai! Ah! Ah! Traxaram! Traxaram! Traxaram, meu pai está morto! Meu pai está morto! Pai! Pai! Abandonar-se que estavam criando o mundo! A dar ao meu pai! 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 Que voluntariedade! Inventou que ia morrer e agora roubou! Tortuosos são os caminhos de Deus, vai entender! Eu acho que ele terá feito uma coisa até em meio a uma festa! É difícil saber a casa repleta do jeito que estava! Errou! Mentir aquela história toda da doença! Mas já tinha sido punido pelo rompimento do Estério Inácio! Não merecia! Não merecia! Quem foi que viu meu pai indo atrás dos dois? Estério Inácio? O que está errado? Não sei! Do Estério e do Sr. Inácio partiram sem ser vistos! Eu estava com eles! Pediram que eu entregasse o dinheiro ao Barão pelo carro que levaram! Eu não acredito que tenham sido seguidos! Eu acho que fui eu que presumi que Sobral tivesse seguido os dois! Porque quando eu fui procurar, não encontrei! Fui até o corpo e ele não estava lá! Mas não verificou o lavatório! Não! Eu tirei mesmo! Conclusões! Então na verdade ninguém viu! Conclusões que tem que tirar a polícia! Calma! 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 Eu vou agora! Eu vou agora chamar o espetor de Galporé! Calma! Eu quero justiça para o meu pai! Todos nós queremos a Bela! Eu quero assassino atrás das grades! Não, Madela! Vai do canto! Atrás das grades! Seja ele quem for! Calma! 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 O Eduardo se trancou na biblioteca com outras pessoas! Alguma conversa particular, Juliana! Estou achando um pouco esquisito! Mas esquisito é aquela escrava branca também estar lá dentro! A Olivia está lá? Tenho certeza! Estão todos loucos nesta casa! Proíbem a minha entrada num cômodo em que admitem a presença daquela negra de pele branca! Provavelmente está servindo alguma bebida ou café, Italina! Se é uma escrava! Exatamente! Você tendo ideias! A mim não ilude! Há algum conluio! E eu deixada de fora! Desconsiderada como membro da família! É melhor sabermos o que aconteceu antes de formarmos algum juízo! Tem muitos motivos para justificar uma conversa no petit comité! Abelardo, você tem certeza que quer fazer isso? Eu quero a polícia aqui agora! Eu quero eles investigando tudo! Abelardo, desculpa ter o meu bem dele, mas antes de chamar os petocos, pense bem! Houve uma briga muito séria nesta casa! Uma situação! E logo depois, Abelardo, Astério e Inácio, eles saíam, na verdade fugiram! Mas cobertos de invasão! Meu Deus! Eu... Dona Guilmar tem razão! Houve uma discussão aqui! Eu vi essa discussão! Foi uma discussão muito violenta, Abelardo! Eu vi o Inácio ameaçar o pai de morte!